Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal. Não, vídeo de Rust. Estamos com um Rust no canal onde, mano, o bagulho foi tenso agora. Eu tentando gravar aqui, dei uma travadinha, dei uma alagada e eu não consegui gravar. Por quê? Porque eu morri para alguns zumbis meio da motosserra, zumbis meio violentos, cara, os bichos são zika. E eu particularmente acabei morrendo pra eles e, mano, não teve muito o que fazer, velho. Deixa eu ver se eu consigo fabricar alguma coisa. Não, vamos... Eles estão tudo ali daquele lado ali, mano. Eu vou tentar chegar próximo, né? Mas primeiramente a gente tem que se preparar. Eu preciso de pedra, velho. Eu não preciso disso aqui não, mano. Mas vamos ver se eu acho pedra, cara. Pedra. I need storm. I storm? É, não. Sei lá, cara. É isso aí. Vamos ver. Não, isso aqui também não. Cara, quando você precisa de algo, é difícil. Erva de fibra. Caraca, mano. Os bichos vieram que vieram pra cima e vieram com tudo, velho. Eu vou tentar chegar perto lá e mostrar pra vocês. Bom, olha lá. Tem uma pedra ali. Nós vamos falar a respeito do Rust Console Edition, onde teve uma beta fechada por esses dias. Eu recebi o convite de se inscrever, não recebi o convite de entrar. Porque, assim, você recebeu o convite de se inscrever pra estar recebendo essa beta, tá? E depois que você conseguisse essa beta, você ia jogar, mas não poderia divulgar imagens, não poderia falar a respeito do jogo, não poderia tirar foto, não poderia fazer muita coisa, galera. Então, eu acabei que me inscrevi, só que não recebi, cara. Não recebi a chave devido a um problema que eu tive no Xbox Rude, né? No Xbox lá, que é aquele sistema de desenvolvedor lá que você tem. Não desenvolvedor, como que eu posso dizer? Aquele Xbox Preview, né? Que você recebe as atualizações antes. Para os jogadores do Xbox, pelo menos alguns, iam receber essa atualização, né? A chave do jogo lá nesse aplicativo. E o meu aplicativo não estava instalado e eu acabei se lascando, velho. Bom, depois de tudo isso daí, aí eu peguei, pensei bem, falei, mano, vou fazer... Vou fazer a inscrição novamente e tentar com outro e-mail. Só que daí já não dava mais tempo, tá ligado? Aí já não tinha muito mais o que fazer. Deixa eu ver se eu consigo achar algumas armas que eu consigo fazer, cara. Eu não consigo fazer arma nenhuma, mano. Precisaria de uma arma aqui de fogo, mas fragmento de metal. Eu tenho fragmento de metal? E agora, cara? Preciso fazer algumas armas aqui. Ah, tem algumas armas que não dá nem para fazer, velho. O bagulho aqui vai ser meio complicado. Vamos ver aqui. É isso daqui, velho. Beleza. Bom, vamos fazer arco e flecha aqui. Vamos fazer flecha, né, no caso. Vamos fazer flecha aqui. Deixa eu fazer mais algumas flechas aqui. Já vamos deixar no inventário, porque, cara, tem uns zumbis ali que o bagulho é zica. Os bichos são zica demais. Eles estão ali, ó, ali na frente. Vou tentar recuperar meu loot. Ah, cara. Não sei se vai dar para... Para pegar os loot, mano. Porque os bichos são zica, mano. Olha lá. Está vendo lá? São dois, ó. Está vendo? Ali, ó. Lá, ó. Vai, chamei a atenção de um. Vai. Boa! Caramba, mano. Caramba, mano. Caraca, velho. Mano, o bagulho foi tenso, hein, mano. Desculpa aí, galera. É que o tio metralha aqui está meio daquilo jeito, cara. Deixa eu ver o que eu preciso. Combustível. Recai combustível de baixa qualidade. Vamos ver se a gente consegue aqui. Preciso de coisas, de item. Vamos tentar craftar esse cara aqui. Vamos ver o que dá para fazer, mano. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar no 1 para ficar mais fácil. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vamos ver o que ele... Vamos ver o que ele... Vamos ver o que ele vai dar de item. Eu acho que não vai dar nada, mano. Caraca, velho. Não dá nada mesmo. Vamos ver o que ele está dando. Não está dando nada. Está dando osso. Está dando pano. É isso? Não está dando nada. Vamos voltar aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu preciso... Pano eu tenho. Então vamos voltar para a base. E vamos fazer essa jossa funcionar. Então, galera. Falando a respeito de tudo, né. O Rust teve essa beta fechada. Infelizmente, eu não fui escolhido. Não consegui essa beta. Essa beta, ela tem o que? Nada mais, nada menos de alguns players escolhidos. Onde eles tiveram a sua chance de experimentar o jogo. Experimentaram o jogo e deram sua opinião diretamente com o pessoal dos produtores do jogo. Eu, particularmente, gostei muito dessa atitude deles. Porque ele deu a chance de algumas pessoas que já estavam ansiosas para jogar o jogo, ter a oportunidade de jogá-lo em primeira mão. O jogo está para sair em breve, tá. É um jogo que eu estou muito ansioso para estar trazendo para o canal. Sim, com certeza. É um jogo que eu estou muito ansioso para estar trazendo para o canal. Mas não é, vamos dizer assim, algo que vai ser tão simples, né. Como assim, Metália? Mano, está meio bem complicado algumas coisas aí que eu estou pensando, né. O tio Metália está meio na base de sem tempo. Depois eu fabrico essas coisas aqui, mano. Não vou fabricar agora, não. O que é isso aqui? Um caiaque, né. Pregos. Tem as portas aqui. Construção, itens. Depois a gente vai ver tudo o que a gente precisa aqui. Bom, vamos lá. Eu preciso do que? Disso daqui, é isso? Para fazer de baixa qualidade aqui. Cadê? Comuns. Ah, aqui. Combustio de baixa qualidade. Beleza. A gente já fez. Vamos voltar para o inventário. Vamos colocar aqui. Esse negócio, vamos comer aqui já. Deixar a nossa vida um pouquinho cheia ali, mano. O que requer aqui para funcionar esse negócio? Uma motosserra muito eficaz no corte de árvore, além de objetos canudos, requer combustível de baixa qualidade para funcionar. Tá. Beleza. Agora eu quero saber como que eu vou... Será que eu tenho que pôr para usar aqui? Não está funcionando, velho. É isso? É. Para quem já sabe como é que funciona, galera, faz um favor aí de dar uma dica aí para a gente aí, porque com certeza tem player zika aí, mano. Deixa eu ver aqui. Não dá para combinar, né? Tipo assim, vou combinar isso aqui. Olha, combustível de baixa qualidade. Combustível de baixa qualidade. Quer dizer, se eu conseguir colocar aqui, mano... Deixa eu ver. O que é isso aqui? Velocidade enquanto coleta o cadar. Tá, beleza. Tá. Deixa eu ver aqui. Sei lá, mano. O bagulho não vai, mano. Vamos guardar isso daqui aqui no baú. Depois a gente vê o que a gente faz. Vamos guardar isso aqui aqui. O combustível. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. É, vamos guardar tudo que a gente pode aqui. Porque é o seguinte. Pode ser que a gente morra, né? Vamos guardar isso aqui. Essas pedras. Essas coisas que eu vou guardar aqui. Que a gente vai enfrentar os outros lá, cara. Isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui não tem necessidade. Isso aqui também não tem necessidade. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Que eu perdi no combate contra os bichos. Vou comer isso daqui. Vamos ver se tem alguma abroba por aqui, mano. Não tem. Vamos embora. Vamos para o pau, cara. Chico. Quer dizer, vamos para o pau o bichinho lá, mano. Tá ligado? Não é eu não. Não é eu que vou para o pau, não. Vamos lá. Vamos colocar tudo aqui de volta. Beleza. Isso aqui eu não sei nem para que é isso aqui. Um pedaço de papel para deixar anotações. Não quero papel, não. Então vamos lá, galera. Vamos pegar o arco. Vamos pegar o arco. Aí, fechadinho. Por que eu coloco todas essas portas, mano? Porque quanto mais portas você colocar, mais difícil fica. Então, galera. Voltando ao assunto lá do vídeo, né? Que eu começo a falar. Eu paro. Eu perco totalmente o sistema. Mas é o seguinte, pessoal. Então, o pessoal do jogo, acho que é Cyber Punch, uma coisa assim, ou Push, sei lá, alguma coisa, que são os produtores e mais outros, né? Eles estão, basicamente, colhendo detalhes desses players, né? Que estão jogando o jogo. E após jogar esse jogo, eles vão pegar e vão fazer o básico, né? Que vão chegar ao final do jogo. Então, o Rust para console está prestes a sair. Eu vi o comentário de um player, tá? De um player que acabou... Deixa eu ver onde é que tem mais zumbi aqui, cara. Tem mais um lá, ó. Cara, eu tenho que... Pegou. Toma! Boa! E aí, cara, ó. Já estou com a roupinha certinha. O que é isso aqui? Um disfarce estúpido de barril. Caraca, mano. O que é isso, mano? E ele veio que veio babando para cima mesmo, né, mano? Eu não sei o que eu vou conseguir pegar aqui, mas vamos saquear o cara aqui. Vamos ver o que que saiu aqui. Saiu pano e osso. É basicamente o que... É, mano. E a vida minha foi para o Beleléu. A minha vida foi... Papai, eu vou jogar GTA. Tá, pede para o Pedro. Meu filho veio pedir aqui, mano. Olha o tamanho. Pai, jogar GTA, mano. Ele joga aquele San Andrés e fica dirigindo o carro pelo mapa. É só isso que ele sabe fazer, mano. Ele sabe fazer só isso aí. Ele joga pelo mapa, fica por ali. E, bom, eu vi que se eu acertar na cabeça dos bichos... Eu consigo... Vamos lá. Acertou na árvore. Agora. Olha, mano, o jeito que ele corre. Na cabeça é infalível, velho. Mano, eu quero entender isso aqui, ó. Tipo assim. Tem aqui tudo, mas eu não consigo utilizar. Beleza. Até aí tudo bem, né? Vamos pegar minha flecha de volta. Flecha na cabeça é uma só, mano. Vamos pegar pano. Vamos pegar os itens que ele tem aqui para nós. É, meu life ali não está muito bom, mas estamos aí. Vamos lá. Bom, pessoal. O bagulho está zica. Então, galera. É basicamente isso que eu queria falar para vocês. Que o Rust está para sair. Logo vai estar saindo. Eu espero... Tem mais zumbis, ó. Olha só, eles dropam um atrás do outro. Bom, é... Rust vai sair e a gente precisa do quê? A gente precisa de nada mais, nada menos do que paciência. Ele está para sair. Não vai demorar muito. Basicamente vai ser algo que eu particularmente estou ansioso. Não somente eu, mas todos os players, mano. Todos os players estão ansiosos. Caraca, mano. O bagulho quebra ali e o bagulho vai... O cara tentou reparar uma arma aqui. Não conseguiu, mano. É a base de alguém, cara. Isso aqui eu estou... Pegando as coisas do cara aqui. Não estou nem aí. Vamos pegar tudo que tem aqui, cara. Peguei mil boné, cara. Caraca, velho. É a base de alguém isso aqui, mano. Peguei tudo que precisava. E vamos sair fora. E... E eu, cara, estou muito ansioso pelo jogo. Eu creio que mais ou menos daqui a um mês... No máximo vai estar saindo o jogo para a gente estar jogando. E eu particularmente vou ser bem sincero para vocês. Vou trazer muito gameplays, tá? Não vou trazer pouco. Vou trazer... Vou tentar alugar servidor para vocês que estão jogando. Com certeza. Vou tentar trazer um servidor bacana para vocês estarem jogando. Porque esse aqui é um servidor que eu estou aqui, ó. É um servidor onde ele está... Vamos dizer assim, tuxado no talo, tá ligado? Um servidor top para estar jogando. E, mano, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Mano, eu estou indo para cá. Minha base é para cá. Eu vou voltar para a base. Vou voltar para a base para finalizar o gameplay. Então, basicamente, eu estou muito entusiasmado com o jogo. Espero que saia logo para a gente estar jogando. Espero que não somente saia com a qualidade que ele tem aqui no console. No console não. No PC. Mas que ele venha com a qualidade excepcional. Onde vários players começam a fazer uma comunidade bacana no console também. Como é no PC. Muitas pessoas falam, ah, a comunidade do Ark virou tóxica. Sim, algumas pessoas podem até falar que sim. Mas, mano, vai entrando novos jogadores. Pessoas que não se importam muito com o que está acontecendo no jogo. Só que é bagunçar. Então, acaba se tornando tóxica. Eu espero que o Rust seja diferente, né? Então, galera, mais ou menos, para vocês entenderem o resumão. Então, o Rust vai sair para a console em breve. Não vai demorar muito. Está para sair por esse mês, mais ou menos. A beta fechada. A beta fechada que o pessoal tanto queria. Ela saiu. Eu, particularmente, achei que deveria... No caso, ter mais um tempinho aí para a gente. Deixa eu ver o que eu preciso para reparar. Fragmento e metal de alta qualidade. Será que eu tenho metal de... Isso aqui é... Deixa eu ver. Não. Metal de alta qualidade, mano. Eu não tenho metal de alta qualidade, velho. É, eu vou ter que fazer alguns itens aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Espera aí. Fabricação. Deixa eu ver aqui. Olha só, cara. Tem bastante item aqui para a gente estar. Mesa de trabalho nível 1. Vamos fazer a mesa de trabalho nível 1. Depois a gente vai aperfeiçoando as outras mesas aí, cara. Deixa eu colocar aqui no 3. Mano, o Rust é isso aí, cara. É muita construção. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Fabricação. Vamos ver aqui. Usar. Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, eu tenho que ir liberando os itens aqui, galera. Eu vou estar deixando aqui. Depois a gente vê o que a gente faz. Bom, eu vou estar finalizando o gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o Rust saia o mais rápido possível para a gente estar jogando aí, né? No caso. Espero que a gente não fique, né? Com o tempo perdido aí. Esperando, tipo, até o final do ano novamente. Mas como teve a beta, cara. Eu estou esperando que tenha uma beta aberta, né? Para o pessoal aí que estava afim de jogar. Vamos ver o que vai acontecer, né, mano? Quem sabe as coisas melhoram aí para a gente, né? Mas tamo junto. É nóis. Valeu, MetalGaming. Mais um vídeo para vocês. E fui. E fui.